Se esse vídeo aqui tiver 30 mil curtidas, na semana que vem eu faço um vídeo. Já me salto dois que já deu, cadê o vídeo? Tá, tá bom, tá aí o vídeo, tá? Não precisa brilhar com ele não, tá? Cadê o vídeo? Cê tu esquece? Oi, cara de boi! Quem que são as minhas coquinhas? Meu coquinhas vai aguentar-se muito! No último vídeo eu pedi pra vocês uma meta de curtidas. Não deu nem 12 horas e vocês já tinham atingido essa meta. Porque assim, as minhas leitoras são demais! Se vocês queriam mais receitas de como ter as unhas longas e compridas, vocês terão no vídeo de hoje. Como eu sempre quero pedir pra vocês encherem de joinha aqui embaixo desse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E também compartilha esse vídeo com todo mundo! Já vou começar com uma receita bem polêmica, que na verdade não é uma receita, mas é algo que eu faço. Que eu pego assim, um desinfetante, exatamente, desinfetante de casa. Coloco meu dedinho lá, deixo ali por uns segundinhos, seco com papel e passo um hidratante. Gente, não tem explicação de porque que o desinfetante ajuda a crescer a unha. A única coisa que eu vi é que ele ajuda a matar os germes, que podem causar fraqueza nas unhas. Mas o negócio funciona mesmo, eu uso há um tempão e pra mim dá super certo. Essa dica você pode usar pelo menos uma vez por semana, você vai pegar uma água morna. Faça um teste porque eu não quero ninguém queimando o dedinho aí não. E você vai pegar uma colher de azeite de oliva. Não, vamos colocar duas colherzinhas de azeite de oliva que é melhor ainda. E aí, pra completar, você vai encher a sua xícara com vinagre branco. Pode ser outro vinagre que você tem em casa, mas eu usei vinagre branco e super funciona. Depois disso, você deixa a sua mão de molho ali por uns minutinhos. Eu gosto também de pegar uma escovinha e escovar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo das minhas unhas. Bem escovadinho, depois eu seco com guardanapo e deixo assim, não enxago. Essa dica é pra vocês fazerem à noite, não façam durante o dia, pra vocês não mancharem o dedinho de vocês. E você vai pegar meio limão, vai espremer ele num potinho. E depois, a mesma quantidade que você colocou de limão, você vai colocar de vinagre. Vocês puderam ver muito claramente isso daí, né? Aí você deixa o seu dedo lá, vai passando ele entre as unhas, essa misturinha e tudo mais. Depois, com o algodãozinho, você tira toda essa mistura. E você pode enxaguar, mas eu gosto de dar uma buifada com água, alguma coisa assim, só não passo sabonete. Mas eu tiro essa acidez do limão. Depois disso, eu seco bem e vou dormir. No outro dia, quando eu acordo, eu lavo bem a mão com sabonete e vou fazer minhas coisas de dia. Pra fazer essa base fortalecedora de unha, você vai precisar de uma base. Se a base for pra fortalecer unha, é melhor ainda, mas eu tô usando uma base comum. Eu coloco uma colherinha ou duas no máximo de desinfetante. Faz uma colherinha de alho picadinho e também uma colherinha de sal. Aí eu misturo tudo, tudo, tudo. Passo nas minhas unhas, também dou uma vazadinha ali ó, pra região das cutículas. E pronto. Essa dica é muito simples gente, funciona muito. Você vai pegar uma cebola, pois é, eu também não gosto de cebola. Você vai picar ela pra ela soltar esse sumo dela e vai passar em cima das unhas. Só isso. Quando você ver que a sua unha tá bem molhadinha, você espera ela secar bem. E aí, por cima dela, eu gosto de passar a minha base, passar o meu esmalte e tudo mais. Então, ele é um ritual que eu passo antes de fazer a minha unha. Fala! É isso aí! Tchau! Tchau!